Como é que é, malta? Estou então aqui de volta ao Division. É verdade, vou continuar então aqui o jogo pessoal. E, exatamente onde fiquei. Se vocês tiverem a ver este vídeo, devem informar que já está a sair o primeiro vídeo. E, logo a seguir, vai sair este. Vou lançar estes dois vídeos de seguida. Bom, eu vou então perseguir com mais uma missão. Ok. Deixo então a área segura e vou dirigir-me para o cerco da delegacia. Neste caso é uma esquadra da polícia que está a ser, pelos vistos, está a ser atacada. Atenção. Está a apontar armas, mas estes são civis. Não há qualquer tipo de problema. Acabou de passar ali por mim, um curvo. E olhem só o cenário pessoal. Olhem a ponte de Brooklyn. Olhem o cenário da... Da... Aqui da cidade. A devastação. Ou melhor, esta não sei se é a ponte de Brooklyn. A ponte de Brooklyn, se não me engano, é que está do lado lá. Daquele lado. Esta é a outra ponte. Que agora não me lembro o nome. E... Vou então seguir. Está aqui um carro... Da polícia... A... Ardeira. Agente. Ardeira. 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 Estão então em Brooklyn. Estão então em Brooklyn. Ok. Faz o que? Está quieto. Ok. Lançaram aqui uma granada. Ah ok. Estes que estão a disparar são... São agentes também. Eles vão torcer. Eu vou lançar uma granada para eles também. Ok, ele já foi que estava ali atrás do... Está a preparar o lançamento de uma granada E ele já foi Eu testo estes tipos de pastão Concentrado Este já foi também Não sei qual era a ideia daquele... Ele já foi Ele também já foi Mais inimigos Não sei qual era a ideia daquele... 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 Bastão Mas acabou por morrer Tem que me puxar aqui E... já foi Obrigado por me puxar aqui Bem-vindo aqui Atenção, os hostiles vêm detectados Mais ainda Que, apoio Atenção 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 Também Já foi. Mas já está. Eu estou concentrado aqui nos tiros. E este pormenor da neve está muito bom. A neve aqui é a cair no casaco. Tenho um casaco azul. Realmente a minha personagem está muito boa mesmo. Muito bem feita e bem desenhada. E vou entrar na garagem pessoal. Vou tentar manter concentrado. Agora tudo tem corrido bem. Ah boa. Misas na era. Será que dá para rebastecer aqui em cima? Não. Inventário cheio de bolas. Usei o medikit à toa. Não tenho granadas totalmente nenhumas. Eu vou fazer isto. Vou pegar aqui inimigos. Vou me proteger aqui. Vamos ver se corre bem. Vem para defender. Vem para defender. Já me atirar a fita de uma granada. Como se eu não percebesse não é? Vem para defender. Eu tenho que relogar! Estes tipos de granadas são muito chatos Não posso ficar aqui Aqui é o melhor sitio se calhar Exatamente, aqui é o melhor sitio para ficar E aí, não para de malar com nada Mais inimigos virem Vamos pro Cheira Eu estou fora do lugar Vinha um a correr do bastão Vinha um a correr do bastão Ok, lançaram mais Vamos afastar Vamos afastar Vamos afastar Este já foi E estes também já foram Normalmente consegui eliminar todos E vou resgatar os reféns E vou resgatar os reféns Ok, há mais inimigos aqui Vamos afastar Vamos afastar Vamos afastar Vamos afastar Já foi Mais um que morreu Mais um que morreu Mais munição Que apanhei E vamos lá divertar os reféns E já está Dar só um olhinho a ver o que é que há por aqui Não parece haver nada de especial E Ou então vou chegar os Andares superiores Algo me diz que ainda vais estar com bastantes inimigos Inimigos Calma Temos aqui mais inimigos perto Temos aqui mais inimigos perto L&B são psicos, cara L&B são psicos, cara Um monte de Rikers mudaram em Times Square o outro dia Trilou o L&B fora de aqui Isso mesmo Atraí-los Já foi Deste Deste Este mesmo E este também já era Sejam mais inimigos Porém Elas estão a pilar Não tinham que descanso Eu o que por quê? Eu devia eles matá-los quando tínhamos! Aqui debaixo do spa Tem aqui mais um de bastão Odeio estes gajos de bastão Odeio estes gajos E já foram Vou ter que neutralizar o líder dos desordeiros E agora Tenho de ter Atenção Vamos descer aqui a metrolhadora Concentrar-me Atenção 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 Tinha pouca vida Mas Vamos lá tentar outra vez Mourinho, hostiles detectados Já foi Esta já era Mourinho, additional incoming hostiles detectados Tinha um ban Tenho aqui uma gramada Vamos lá Eu acho que você está aí. Estar aqui Bem, este ordenado já foi Estar aqui Oi Eu vou descer-me bem protegido E já está Consegui eliminar o líder Vou descer-me aqui Já tenho pouca vida pessoal Tentar ser cuidadoso E consegui Um kit médico É Consegui então pessoal Comprei então esta missão E Excelente trabalho agente Brooklyn está em casa de novo Manhattan Manhattan é outra história Vamos lá e ver por nós Temos mais agentes comigo agora Vamos reunir com o agente Lau e voarmos juntos Comandante Chang E E Já tenho aqui Mais Armas Aqui um olhinho no inventário Um olhinho no inventário Já vou Manter-me assim Eu tenho aqui chapéus Mas não vou equipar Vou pegar aqui Aqui os equipamentos Exatamente vou usar Este de nível 3 Vou usar este Vou usar este Vou ver aqui Um coldre protetor E É isso pessoal Vou ficar então por aqui Visitou aqui mais esta missão Já sabem Comentem então Se gostarem do vídeo Deixem o vosso like E é tudo Até o próximo vídeo pessoal Tchau Fiquem bem